Gosto muito de conceito, porque se você não tem o conceito muito bem definido, pessoal, muito bem definido, você se perde, você se perde na linha de diagnóstico, você se perde na linha de raciocínio, por isso que o conceito... Ora, se você tem um bom conceito, você consegue desenvolver uma habilidade prática, isso é outra questão. A habilidade prática é uma habilidade sua, conhecimento é outra coisa, ou seja, quando você reúne a habilidade e conhecimento, aí, meu amado, ninguém segura, com certeza você vai ser um profissional de grande referência na sua região.